Um site que eu acho muito bom, que eu sugiro fortemente que vocês darem uma olhada, é esse Investopedia, tá? Ele tem tudo, desde análise fundamentalista, análise técnica. E aí, às vezes, você pode colocar um tradutor. Mas você perguntou o que é o estocástico, o estocástico lento. Eu acho que, primeiro, a gente tem que dar um passo atrás e entender o funcionamento do estocástico. O estocástico, ele é um indicador que foi popularizado nos anos 50. Se não me engano, não se sabe exatamente quem que criou. Deixa eu ver aqui para confirmar. Mas é isso mesmo, ele é um oscilador, tá? Ele varia de 0 a 100. E essa aqui é a fórmula do estocástico. Parece complicado? O pessoal, às vezes, tem um pouco de receio de olhar as fórmulas. Mas, assim, o mais importante é você decorar qual que é o raciocínio e você entender como que cada coisa reage na fórmula, tá? Então, basicamente, o estocástico, ele é o preço, o fechamento, menos a mínima de 14 períodos atrás, dividido pela máxima menos a mínima de 14 períodos atrás, vezes 100. O que significa isso aqui? Esse componente da fórmula, ele é basicamente... Você pode falar que ele é basicamente a amplitude dos últimos 14 períodos. Porque, pensa, é a máxima menos a mínima dos últimos 14 períodos. Esse fechamento menos a mínima... Esse fechamento menos a mínima... É basicamente... A posição do fechamento... A posição atual, né? A posição do último fechamento, sei lá, a posição atual... Em relação à amplitude dos últimos 14 períodos. Quando você divide isso aqui por isso aqui e multiplica por 100, o que acontece? É como se você estivesse vendo... Você está vendo a relação percentual. Então, por exemplo, se você tem o preço fazendo isso aqui, ó... Imagina que aqui é a máxima. Imagina que aqui é a máxima dos últimos 14 períodos. E aqui é a mínima dos últimos 14 períodos. Tá? Eu sou canhoto, então eu estou escrevendo com a direita aqui e não está dando certo, tá? Se o preço está aqui, provavelmente o estocástico vai estar tipo em 90, por exemplo. Por quê? Porque na amplitude dos últimos 14 períodos, ele está em 90%. Entendeu? Essa distância daqui até aqui é mais ou menos ali 90% da distância total de máxima a mínima dos últimos 14 períodos. Sacou? O que o estocástico verifica é isso. Quando o estocástico está em 80%, quer dizer que o preço está na amplitude dos últimos, né? De máxima a mínima dos últimos 14 períodos, ele está em 80% do movimento. Entendeu? Então, basicamente, o estocástico é isso. Ele mede em qual proporção você está do movimento em relação à amplitude dos últimos 14 períodos, quantos períodos você quiser. Entendeu? Esse princípio eu acho que é o mais importante. Eu acho que é uma noção diferente, né? Porque a gente só fica vendo o estocástico, ah, se está acima de tanto compra, se está abaixo de tanto vende, eu acho que a gente tem que ir para um próximo grau de complexidade, né? Para um próximo grau de profundidade. Eu acho que não subestima a inteligência de vocês, eu acho que vocês têm condição de entender. E, então, o raciocínio por trás do estocástico é aonde que a gente está em relação à amplitude dos últimos 14 períodos, beleza? As variações do estocástico que a gente tem, por exemplo, estocástico lento, estocástico rápido, etc., é basicamente porque você pega essa linha do estocástico, né? Ou seja, essa amplitude, essa posição em relação à amplitude, percentualmente falando, e você traça uma média. Quando você tem um estocástico lento, você vai ter uma média mais alta. Quando você tem um estocástico rápido, a média que suaviza é uma média mais curta. É basicamente isso, tá, ô Karine? Entendeu? E aí o estocástico, ele identifica regiões de sobrecompra ou sobrevenda. Geralmente, acima de 80, você está em sobrecompra, ou seja, você está muito próximo do topo da amplitude dos últimos 14 períodos, e quando você está abaixo de 20, você está muito próximo do fundo dos últimos 14 períodos, entendeu? Aí, vamos lá, se a gente for entender, a gente já entendeu um pouquinho da fórmula, e a gente entendeu o que afeta a fórmula, né? Quanto mais períodos tiver aqui, né? Quanto mais períodos tiver aqui, mais vai demorar para ele chegar no estado de sobrecompra ou sobrevenda, porque você vai estar pegando uma amplitude de movimento muito grande. E outra coisa, a gente tem que ter consciência que o estocástico, ele vai confirmar outras coisas, como o movimento do preço, as regiões que ele está e etc. Porque naturalmente, em tendências muito fortes, você espera que os topos sejam rompidos, concorda? E o movimento, ele dá continuidade. Então, em tendências muito fortes, o estocástico, ele vai ficar sobrecomprado por muito tempo. Por quê? Porque ele vai estar rompendo uma série de topos em sequência, ou seja, ele vai estar rompendo aqueles topos da amplitude que a gente está trabalhando. Entendeu? Então, acho que é uma ferramenta muito válida de usar, só que é importante você usar sabendo em quais regiões, quais são as regiões que você vai querer ter mais relevância para o estocástico, qual tipo de movimento, se o preço já apresentou alguma fraqueza, e principalmente se ele tem alguma divergência, por exemplo. Entendeu? Então, o estocástico, ele funciona dessa forma, a diferença ali do lento para o rápido é simplesmente a média que você aplica nesse cálculo. Tchau.